Fala aí Hugo, pode mandar, manda o papo reto, quer que eu mando uma rima? Segura, segura essa, vai! Ah, dona aranha subiu pela paredes! Salve rapaziada do mil grau, começando mais outro videozão aqui em Sampa, mano! Hoje eu vou fazer um encontro de inscritos já, mano, aqui no rolê, já tem um cara que é fãzão meu, velho! O cara já é velho já, tá caindo os dentes que é meu fã! Número 1, hein! Tamo aqui já arrumando as motos, adesivando, a Rodex já adesivou, lavando, menino dando grau, andando de mini-moto, olha aí, ó! Manda um salve ali, ó! Fala aí, rapaziada! Jagunça aí, ó, adesivando, aí 800 mil grau, moleque! Olha aí, passa a guspe, passa a guspe! Hoje nós vamos lá no terminal, nós tá, mano, nós lançamos no Instagram, que ia pra lá, fazer um encontro, mano, que eu tô aqui, e tipo, tem vários lugares pra ir, tudo é longe, e eu queria conhecer, tipo, vários manos daqui, então eu lancei no meu Instagram, Hugo.milgrau, mano, lancei, tô indo pro terminal, e falei, tipo, pros inscritos que saem aqui no canal, ir pra lá pra conhecer os caras, mano, pra eu conhecer eles, velho, que eu sou, velho, gosto demais de conhecer os caras, então, vamos lá, pra vocês acompanharem aí, ó, como é que vai ser esse encontro, mano, e aqui, as motos nós vai como, mano? Nós vai embaçado, mano, o bonde tá pesado, olha aqui, vou mostrar aqui todas as navas que estão no rolê, começando da menor pra maior, a mini-moto você já viu, né, agora aqui, ó. Essa é a mais chave de todas. Essa é o quê? É a mais chave de todas, é essa, velho. É, essa aqui, mano, nem 1.200 peg, ela é preparada pela NASA. Aí a EVO 800 do Gabriel aí, ó, no cromo, tá ligado, né, você já, como que é o nome? Vixe! Mano, olha a laranjinha aí que você entrou. Gordão Nargas. Gordão Nargas, Gordão Nargas, olha ali, ó, ó a cara do malandro. Olha a Hornet, a Hornet você já tá ligado, né? Ó, a 1.200, tá pelo a 1.200, mano? Já raspou, já raspou, raspou? Olha lá, olha lá, tampa a placa, tampa a placa. Ó, ó o kit, ó o kit, ó o kit. Os moleques é ruim, isso é ruim, mano? Qual o seu nível de ruindade? 100% ruim. Essa aqui também, ó, a Thrive e a F800. Ó, no cano, mano, olha aí. Liga, liga, liga. Diretão que fala, né? Já vamos ligar a Tiger pra vocês verem o barulho dela no diretão, mano, como é que é? Vai, parceiro. Olha, irmão, aqui, ó. Salve, esse me ama, mano. O bicho falou, Hugo, vem pra cá, mano, paga o seu passagem, você dorme na minha casa e meteu o louco. Na minha cama. Esse bicho não presta, eu tô aqui, porque já quer voltar pra Brasília comigo, mano. Não vou deixar, não, sai daqui, sai, vou te levar, não, mas é problema. Primeira vez que você foi lá, eu já fui e foi preso. Eu não fui preso, não. O quê? Quem foi preso foi eu, longe de casa, cara. Você vai vir e vai voltar de São Paulo e não vai ser preso. É. Será, mano? A meta é essa, né, mano? A meta é essa. E aí, senhor, já vamos pro rolê. Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Manteram a pena sonho Hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Tecido verde, a lama, maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada Vamos sentar nessa mão A favela puxa o bonde, é só menor disposição A favela puxa, quebra, sangue bom Parou, 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 tá difícil respirar aí, né, filho? E aí, patinho? E aí, patinho? Vem essa roupa lá e voa! E aí, vamos tirar o outro aqui, não sabe o que? Vai lá de limpeza, vem de longe. Demorou, mano. Olha só o presente que o mano me deu. Cara, é nada que fala, né? Olha o meu desenho! Olha aqui! Olha! Tem mil graus aí, ó! Quero que você pegue, tá? Ó! Chega aí, mano! Olha o que o cara mandou o padre aí, mano! Mano! Aí, dá um salve aí, mano! Para de chorar, que é isso! Ele não sabe escrever, não! Fudeu agora, hein? Você sabe escrever, mano? Tem até assinatura! Nossa, é louco! Aí sim! Já aguarda na estante, mano! Tamo junto, parou! Tira uma foto nossa! Tira aí, tira aí! Tremendo, parou! Tá tremendo, mano? Só dá barulho! Só dá barulho! Só dá barulho! Mas é isso, ó! Agradecer aí de coração a cada um que chega para somar uma semana assim, ó! Mandou autodravar o capacete dele com uma pedra, caralho! Espresso.. Tira tudo bem! Tira tudo bem! Tira! 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 Olha só como é que ele tá, salvei Cezinha, grausudo Rolêzão, mano, satisfação mesmo e conhecer aí os caras de SP, velho, dar esse grau aí com vocês, mano Da hora demais, nunca imaginei, mano, não... Que a, mano, conhecer tanta gente louca assim, velho, da hora demais Eu tô até em choque, velho Rolê pesado que fala, né? De quebrada Mano, me emocionei, chorei, mano, de tudo, nunca imaginei que teria tanto fã assim Junto, velho, reunido e pá Olha só, mano, tanto de moto não dá pra contar, velho, não dá pra contar o tanto de moto que tem Quem conseguir contar aí o tanto de moto, eu dou minha honet Agora, deixa eu ver O que é? Olha! 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 moleque rolezão da hora mesmo olha o pitbull aí, mano, XR ó, mano, no chão vai, mano, vai, vai satisfação mesmo, família satisfação enorme nunca imaginei que, mano, o que vieria em São Paulo teria essa recepção de vocês sem palavras mesmo ó, amigo, Fireblade, mano, ó, ó é porque tá com a roda parada é isso, família esse rolê por hoje, mano sem palavras não tenho nem como explicar, velho da hora mesmo, fiquei sem reação não travei é isso, agradecer a todos que chegam pra somar, mano vocês são os vocês que fazem isso acontecer certo? um abraço pra geral é nóis que voa 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 é nóis que voa